O terreno cedido pela prefeitura fica na Avenida Ronaldo Fernandes de Souza e são cerca de mil metros quadrados que serão preenchidos por legumes e verduras diversas. A comunidade do bairro Jardim Quebec colocou a mão na massa durante o primeiro plantio. A técnica social Paula de Mieves explica que o projeto está sendo elaborado há cerca de um ano. Há mais ou menos um ano a Progel vem realizando um trabalho que a gente chama de trabalho técnico social aqui para os moradores do empreendimento Quebec 1 e 2. Dentro do nosso projeto a gente teve essa iniciativa de fomentar junto com os moradores essa horta. Assim como outras hortas comunitárias espalhadas pela cidade, o local contará com o apoio dos próprios moradores do bairro para funcionar. A gente entrega hoje essa horta e são os próprios moradores que vão cuidar do espaço e eu creio que isso vai ser de muita importância até mesmo para a segurança alimentar dessas famílias, já que os produtos vão ser comercializados a um valor acessível para toda a população. E o morador escolhido para gerenciar a horta comunitária é o João Alves. Foi uma surpresa para nós aqui do Barquebeck, a gente não esperava que essa horta vinha para cá. Tanta coisa que ia acontecendo, a gente não tinha esperança. Mas de repente a gente fez uma parceria com o William e ele falou assim, vamos fazer, vamos. E as meninas do projeto falaram assim, vamos colocar em frente? Falei assim, vamos. Você fica à frente? Falei assim, não fica à frente, a gente vai ver o que a gente pode fazer. E hoje a gente está realizando esse novo plantinho aqui e espero que ainda seja muito daqui para frente. Com um real será possível levar um molho de verduras e além de economizar, a comunidade irá balancear a alimentação. Para ajudar mesmo a comunidade com alimentação saudável, até mesmo ajudar a complementar a alimentação das comunidades mais carentes. A horta comunitária irá desfuncionar de terça a domingo e a previsão é que a primeira colheita seja realizada dentro de um mês.